Antigamente você aprendia uma profissão, a profissão durava 40 anos, 50 anos, hoje 70 anos. Hoje a profissão não dura nem dois, às vezes nem cinco anos. Estão entendendo? Então tudo que eu quero dizer, gente, o que nós sabíamos é extremamente pere, viva na jornada. Não abra mão. Não abra mão de criar o seu ecosistema. Botar amigos dentro e botar amigos saudáveis, botar os amigos saudáveis para dentro e os filhos amigos saudáveis. E agora seus filhos têm um ecossistema. Porque se seu filho não tiver um ecossistema, ele vai ter que aceitar outros sistemas. E o seu filho não quer ser um marciano, ele vai ter que se adequar ao perfil de outro ecossistema. Ele não pode ser não pertencente. Seu filho tem que ser o quê? Pertencente a alguma coisa. E se ele não tem um ecossistema que ele pode pertencer bem, ele vai se tornar pertencente ao ecossistema que os valores são destruídos. Cabe a você, pai, criar o seu ecossistema de pessoas emocionalmente saudáveis com os valores que comungam com o seu. Aquilo que eu expliquei ontem. Vivam isso, trabalhem por isso. Crie seu ecossistema. Quando você leva alguém para o método 6 ou fez uma amizade aqui, comunga. Não estou dizendo para você sair aqui da mão, ser o melhor amigo de ninguém aqui dentro, não. Mas com isso, com essa família, com isso, sai aqui e vai testando. Passou, está passando no crivo? Está passando no crivo, vai trazendo o quê? Para perto. Passou para perto? Traz o filho, traz isso e vai aumentando o teu eco. Você precisa. Se você, eu falei teu filho, mas se você não quer mais beber, se beber daqui a dia que você bebia, e você não quer beber, mas você não tem ecossistema, se ecossistema da tua família bebe, ecossistema do outro bebe, o outro bebe, você vai acabar o quê? Mas se você tem um ecossistema legal que não bebe, você está satisfeito com... Ah, claro, eu vou frequentar a minha família, mas não precisa beber, porque eu tenho um ecossistema onde eu sou, tenho pertencimento, eu não bebo, e eu tenho outro... Mas aqui eu, eu pertenço mais a esse. Quem está entendendo isso? Viva uma jornada, ponto um. E crie o seu ecossistema. Quem está entendendo isso? Inclusive, ecossistema é empresar. Crie seus amigos empresários de sucesso, crie o ecossistema dos amigos coaches. Crie seu ecossistema. Sistema. Faz sentido para você, gente? Eu dei dois comandos. Qual é o primeiro comando? Não saia da jornada. Viva. E quando acabar uma fase, passa de nível. Vai para outra fase. Com outro tipo de conhecimento, com outro tipo de experiência, com outro tipo de ambientes, vá para outra fase. E a mesma coisa. E nessa jornada, é na jornada que você vai criando o seu eco, você está crescendo aqui e vai trazendo pessoas. Vamos crescer? É. E a palavra é, vamos crescer? Juntos. Está bem? Vai se aproximando. Está ruim? Vai se afastando. E aí, depois de um ano, dois, três, você tem um mega de um baita ecossistema que blinda você e a tua família. E isso serve para quem é coach. Ensinar isso para o seu cliente. E isso serve para quem é eu, pessoa física, para eu criar isso para a minha vida. Vamos falar rapidamente de estado atual. Fale para mim estado atual. Estado atual é um estado de consciência. É onde eu entendo o meu momento atual. E o estado atual é sobre o quê? Sobretudo. Mas se tratando da empresa, então, se é business, é o estado atual da minha carreira. Qual é a performance que eu gero agora? Quais são os resultados que eu gero agora? Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as habilidades que nesse momento me faltam? Isso é estado atual. E eu vou entender o meu estado atual, uma consciência real. Paula, o estado atual é importante? É. O estado atual é importante por quê? Por tantas coisas. Porque quando eu entendo o meu estado atual, se eu entender o meu estado atual de forma cognitiva, eu me mobilizo para mudança. Vamos falar mudança primeiro? Se eu entendo o meu estado atual de forma cognitiva e de forma emo, eu me mobilizo para mudanças. Eu começo a agir, começo a queimar, eu tenho que me mexer, eu tenho que sair da zona de conforto. Porque agora eu entendo que meu casamento está horrível. Eu entendo que minha vida financeira está um caos. Eu conheci em Campinas, anos atrás, um cara. Me apresentou do cunhado dele. Disseram, esse é meu cunhado e tal. Cara, gente boa demais e tal. E é legal. Eu vou na empresa dele. Quero levar você lá para conhecer também. Me levou na empresa e tal. Me apresentou o cara. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. Na conversa que vai, na conversa que vem, saí do cara e fui com esse cara que é meu amigo, que me apresentou o rico, o homem rico, próspero, o empresário. E aí eu cheguei para esse meu amigo e disse, cara, teu cunhado está quebrado. Paulo, agora tu errou. O cara, tu não viu a empresa dele? Não, eu disse, vi. Tu não viu cheio de mercadoria? Eu disse, vi. Mas ele está quebrado, cara. Como é que você sabe? Eu já fui quebrado. Eu sei como é que quebrado fala, se comporta, olha, eu sei o tom de voz. Eu sei até o movimento dos oculares de uma pessoa quebrada. Mas eu conheço um quebrado. Ele está quebrado. Não, Paulo, agora você errou e tal e tal. Disseram, cara, é teu cunhado. Vai conversar com ele. Faz as perguntas certas. Vamos lá, faz. Vamos lá, todo mundo. Faz as perguntas certas. Ok. Não fez. Isso foi em abril. Outubro eu voltei para Campinas. Voltei em Campinas. Estava comendo de favor. Paulo, e por que isso? Que susto foi esse? Que acontecimento foi esse? Que acontecimento apocalíptico foi esse? Qual foi o acontecimento apocalíptico que aconteceu? O cara não tinha noção do estado atual. Não tinha noção de como estavam as suas finanças. Como estava o seu caixa, o seu DRE, seu balanço patrimonial. Ele não tinha noção. Vou repetir. Ele não tinha noção de como estava o seu caixa, o seu DRE, o seu DFC, o seu balanço patrimonial. O seu EBIT, ele não tinha noção. A margem de condição do super não tinha noção. E quando aconteceu um problema, a bicicleta parou de pedalar a bicicleta e tudo, a empresa dele era quase que uma pirâmide. Quem está entendendo isso? O que faltava nele? Conhecer o seu estado? Uma consciência profunda e verdadeira do seu estado atual. Então, nós, coaches, começamos o processo por desvendar o estado atual. Nós precisamos fazer perguntas claras e procedentes e inerentes a descobrir e desvendar o estado atual e descobrir o que ele não sabia. E não são só os números, os indicadores, mas é a performance, é o comportamento empresarial, a mentalidade. E eu tenho que trazer isso para fora. Essa pessoa tem que enxergar isso. E eu não estou aqui, tem que trazer o caos. Vamos descobrir o caos. Não, não. Vamos descobrir como está o estado com coisas boas e coisas ruins. Você tem quantos rins? Está com um problema. O outro está bem. Não é o seu caso. Do outro cara. Esse outro cara que tem um rim bom e um rim ruim, ele vai mexer em qual ruim? Então, eu descubro, entendo o contexto, mas o meu foco agora vai ser entender mais profundamente o que está ruim. Diagnosticar. Fale para mim, diagnosticar. Eu tenho que diagnosticar, eu tenho que interpretar, eu tenho que desvendar o que está ruim. E eu vou usar, o que eu uso para fazer isso? Ferramentas. Fale para mim, ferramentas e PPS. Você vai sair um mestre em usar ferramentas e para entender. Vamos lá, todo mundo, para entender. É importante que você entenda, mas é mais importante ainda que o seu cliente entenda. Está fechado até aí, gente?